Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Wilson para mais um maravilhoso vídeo de unboxing para vocês E hoje o unboxing está quente, está recheado, a gente vai aqui com um quad pack de Tempestade Prateada Uma coleção super bacana, relativamente recente, ela pode vir aí com o lugar alternado, o nome alternado Várias cartas da galeria de treinador lindíssima Mas a cereja do bolo, o especial desse vídeo, é um pré-release que a gente já vai abrir de astros cintilantes Que é espada e escudo 8, muito bacana mesmo, essa coleção 8 não, 9 desculpe Uma coleção muito, muito bacana, fantástica, vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa Mas antes eu já peço aquele like de vocês, que o like de vocês é extremamente importante Então vai deixando o joinha aqui, se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo Você vai adorar o Charizard Wilson, muito conteúdo de unboxing, sorteios bacanas Que inclusive está rolando um bem legal, vou dar o nome de um treinador hoje aqui mais ou menos no meio do vídeo E se puderem, aqui também tem muita diversão, se puderem então deixem aquele like Se inscrevam, deixem nos comentários sugestões e críticas e compartilhem aí para geral, para quem você quiser e puder Então bora lá, sem grandes mais longas, bora para o unboxing, não vai ser um unboxing tão demorado Embora seja de um item difícil de conseguir, que astros cintilantes Mas acaba que só tem 8 boosters aqui Então vai ser relativamente rápido que a gente vai abrir 13 boosters contando o quadpack Eu vou começar com o quadpack, que embora seja bem bacana também Seja o a mais do vídeo, né? Não é um, algo difícil de encontrar, nem raro, mas é algo bem divertido de abrir Aqui a gente tem falando da coleção, aventuras argentes e descobertas deslumbrantes Falando do look de viastro, do alola viastro, look de alola viastro Bora ver o que a gente consegue, hein? Bora ver, torçam aí para o Charizard Wilson Queria tirar pelo menos uma carta, vi aqui no... Nesse quadpack, bora ver o que a gente consegue Opa, que a gente já tem uma moeda que eu adoro Olha que moeda linda do item, gente É linda essa moeda do item, realmente é uma moeda sensacional É uma moeda super colecionável E eu estou gostando que os quadpack estão variando bastante nas moedas Então está dando para aumentar bastante a coleção de moedas Temos essa promo do Togetic, que eu também gosto muito Quando você ganha de Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémons durante o seu turno Você poderá curar 30 pontos de dano do seu Pokémon ativo É uma carta que é bem interessante também Acho que não vai julgar tanto, mas é uma carta lindona Aqui a gente tem um Cóstico para vocês E aqui a gente tem quatro Boosters Temos aqui um do Lugia Temos um de cada, né? Basicamente Temos um do Lugia, temos um do Regidrago Um do Regilek e um do Vulk de Alola Olha que bacana Eu vou separar o do Lugia aqui como de mim coisa boa E bora começar aqui com o Regilek Bora ver o que a gente consegue aqui Só para vocês verem a coleção de 2022 Aqui no fundo fala a mesma coisa que fala ali no Quash Pack Bora ver o que a gente consegue Será que a gente consegue uma V aqui? Seria bom, hein? Aqui a gente já começa com o Drip, que é do Tomokasukomia A gente percebe que é uma arte do Tomokasukomia Porque tem um fundo bem diferente O Pokémon também está em uma posição bem diferente Mas, diferentemente do Shinjikunda Que tem uma pegada de arte semilante ao Tomokasukomia O Tomokasukomia tem traços bem suaves Então a gente sabe que é uma carta feita por ele aí A arte aqui A gente tem um Funf Um Flashling aí do Shibuzaki Também é outro artista bem bacana Outra que parece bastante de Tomokasukomia Mas você percebe que o traço é bem mais forte Continua tendo o Pokémon uma posição diferente O fundo bem descontraído Diferentão também O fundo Mas o traço é bem forte Então é do Shinjikunda Gosto bastante também da arte do Shinjikunda Um Homescrew E aqui a gente tem apenas um Dratini Que é uma reversa holográfica comum Mas é uma reversa holográfica comum bem bonita Que eu acho que pra vocês que nem Pikachu Reversa holográfica comum É só uma reversa holográfica comum Mas é bem bonita Bora aqui pro Red Dragon Viu que a gente consegue Aqui a gente tem um Murkrow Linda arte Temos um Belton da Salsam Gosto bastante das artes da Salsam Ela tem essa pegada aquarelada Esse Belton aqui olhando pra esse diamante Tá fantástico O Vulpix Também mais lindona Uma Araquaneji Temos um Stone Junior E temos aqui um Hufflet Que é outra reversa holográfica comum Não é o que a gente tá procurando Código pra vocês Embora se fosse um Pikachu reversa holográfico comum Seria bem bacana Mas não é Bora aqui pro Vulpix Nosso penúltimo booster Do spot pack Será que não vai vir nada? Temos aqui um Drowze Bem daorinha esse Drowze O Groundleaf Esse Groundleaf Eu sou simplesmente apaixonado Essa arte da Salsam Com um tom aquarelado Tá muito bonita mesmo Temos um Miss Drevus Temos um Golbat Garota Furizold E aqui a gente tem um Stone Junior Que é uma reversa holográfica Em comum apenas Gosto pra vocês Tomara que o Lugia salve a gente Tomara que o Lugia que eu separei Salve a gente E venha pelo menos Uma galeria de treinador Pelo menos não Uma galeria de treinador É tão bom quanto uma gente Aqui a gente tem um Suablo Temos um Rotom Olha esse banner Lindão Energia de proteção V E aqui o Noiver Que é a nossa rara Energia psíquica Pelo menos acertei O acerto de energia Não tiramos outra rara Mas o acerto de energia A gente acertou Bora lá pro treinador misterioso De hoje O treinador misterioso De hoje Anotem aí É o Brock Podem me chamar Jane Warner Mas eu realmente gosto do Brock Eu sei que ele é das primeiras gerações Mas eu acho que ele foi muito emblemático No anime Assim como o Ash E o Brock vai ser um dos treinadores aí Que é pra anotar nessa listinha Pra depois me passar lá no direct Do Instagram Pra eu poder te passar o número Pra você poder estar participando do sorteio Então Anotem aí o nome do Brock E bora aqui pra estrela Do vídeo Que é Esse Pré-release De astro sensilante Então contém 40 cartas prontas pra jogar Incluindo uma de 4 cartas Logradas profissionais Ou promocionais Outro pacote de booster De estampas ilustradas Um guia com estica de construção E uma carta codificada Para Pokémon Estampas ilustradas Life Bora ver o que a gente consegue Será que a gente consegue algo bom? Tomara que sim Torçam aí Torçam aí Torçam aí Bora ver Bora lá Bora lá Bora lá Lembrando que tem chance De charizard Alta alternada Arceus Archa alternada Tem chance de rainbow É Eu não acho que Rainbow eu já vi Saindo em pré-release Agora É Archa alternada Eu nunca vi ninguém Tirando em pré-release Então nem sei se é possível Mas Tomara que seja Tomara que a gente tira Vamos ser os primeiros A que acontecer isso Aqui a gente já tem a caixinha Que já é bem bonita Aqui com Arceus E com charizard Pra você guardar suas cartas E aqui a gente tem um bibarel Olha que da hora Esse bibarel Gente Lindão essa arte Do bibarel Lindão mesmo Olha que holográfico Muito, muito top Gosto muito mesmo Muito, muito mesmo Realmente Eu gosto dessa carta promo É Como eu já tenho ela Eu vou deixar selado É E vamos pros boosters Propriamente dito Eu já tenho todas as Promocionais Já se sentiu antes Lucário Bibarel Todas mesmo Gosto muito do bibarel Essa arte do bibarel É lindíssima A habilidade dele É muito boa Então pode vir jogo sim Mas eu só não vou abrir Porque o resto das cartas Que vem aí É basicamente Com um incomum Que vocês conhecem bastante Porque a gente abriu Bastante Astros cintilantes E espáticos Aqui Na No nosso canal Então por isso Que eu não vou Tomar tanto tempo De vocês Mostrando carta Por cada ali Do baralhinho Tá Mas realmente Eu gostei De ter saído Esse bibarel Mas como eu Sempre mostro Eu vou mostrar aqui Pra vocês Dicas de construção Um baralho Quem quiser dar uma pausada Aí pra Helena Fiquem à vontade Tá E aqui Só pra vocês verem Todas as cartas Que a gente pode sair Nessa coleção Lembrando que Essa coleção Também tem uma galeria De treinador Lindíssima Com chancéis De âmbria Um de silver Um de mimiquil Bora ver Vamos ver se a gente consegue Pelo menos aí Uma galeria De treinador Boa Uma fuasha Aqui a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Olha só Temos um booster Do Charizard Então obviamente A gente vai separar ele Tá Temos três boosters Do Arceus Temos dois do Charmin Três do Charmin Também Temos Na verdade Três do Charmin Dois do Arceus E dois do Scots Bora abrir do jeito Que tá aqui mesmo Só separando Charizard Aqui é uma coleção De dois mil e vinte e dois Tá Não é uma coleção Muito antiga não Mas é no começo De dois mil e vinte e dois As constelações Se alimentam Em um show De força Lindo Nessa coleção Bora ver o que a gente consegue Pelo menos Uma outra rara Aqui Aqui a gente começa Com um Golet Faz tempo Que eu não abro As tricentilantes E tô gostando Aqui já tô gostando Temos um Golet Temos aqui um Cash Form Temos um Grimer Um Claydol Uma Executor E aqui a gente tem Apenas uma premonição Do Cerola Reverse Holográfica Em comum Tem ela Full Art Da Galeria Estrinador Também Código pra vocês É uma carta Lindíssima Mesmo Já tô feliz Ela Reverse Holográfica É bacana Também Bora Bora aqui Pro Shine Já pensou Se sai qualquer Charizard Aqui Ia ser da hora Temos aqui Um Style Um Spiritomb Um Clink Outra bola Joga bastante Um Tropius E aqui a gente tem Uma Reversa Holográfica Rara Que é o Alex Vire Então tamo indo bem Nessa Reversa Holográfica Temos a promoção Da Cerola Temos Código aí Pra vocês Temos o Alex Vire Raro Vamos aqui Pra um booster Que eu gosto bastante Que é um booster Do Arceus Bora ver O que a gente consegue Opa E aqui veio Uma carta Vi hein O que que será Que é hein Gente O que que será Que é Eu acho Que é o próprio Eu só vi a beiradinha E eu acho Que é o Arceus Mas será que é Não sei Vamos ver Aqui a gente tem Um Sock Que é Uma rara Uma rara não Uma comum Do Shinjikanda Fundo diferente Pokémon No proposição diferente Mas tá bem marcado Temos um Cherubi Temos aqui Um Riolo Um Crowdown E temos aqui Um Arceus É o Arceus sim Grande Arceus Energia E lutadora Energia de grama Já tô feliz Pelo menos Vem uma ultra rara Que eu acho Que pra vocês O Arceus É coisa boa Querendo ou não É o Deus Pokémon Além de jogável É colecionado também Porque o Arceus aí É o Deus Pokémon Então merece aí O carinho Dos colecionadores Também Merece super 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 A Rosina Do Charizard Gilson Muito bacana Provavelmente Vai ser ele A ultra rara Aqui no nosso Pre-release Não vai vir Mais nenhuma Uma outra coisa Seria muito bom Jogar com o Arceus E jogar com o Arceus No pré-release Montar Colocar ele No deck Eu acho Que seria perfeito Ele tem Uma quantidade Boa de vida E você pode Energizar Pokémon V Se você tiver Ele tem um ataque De 130 Com 3 energias Que também é muito bom Bora aqui Pro Carlinho Ver o que a gente sai Aqui a gente tem Um Piplup Temos um Tortwig Um Mentino Energia Turbo Dupla Temos um Guru E temos aqui Um Claydol Que é uma Reverso holográfico Apenas em comum Mas uma arte Lindíssima Tá muito bem Nessa reversa holográfica Também Que eu acho Que eu ia ir pra vocês Bora lá Já estamos no metade Já saímos Uma outra rara Acho que não vai vir outra Mas já tô feliz Com o Arceus Bora aqui Pro Arceus Booter do Arceus Ver o que a gente sai Nem que poderia vir Só uma galerinha De treinador aqui Pra gente Fechar com chaves de ouro Aqui a gente tem Um Execute Temos o Starly Um Jinx Um Turkle Um Clefable Excelente Carlinho Energia Metálica Energia de Água Não acertei Código aí pra vocês Mais 3 Boosters Temos agora Booster do Um Scotch Será que a gente dá sorte Vem mais alguma coisa Nessa Um Serdo em Scotch Geralmente me dá sorte Vamos ver se é o caso Aqui a gente tem Um Buizel Temos um Gible Da Salsal A arte aquarelada Lendíssima Tão suave Realmente é muito bacana A arte da Salsal Temos um Trapinch Um Berry Que também joga bastante Pra release Um Clang E temos aqui Um Ateador de Fogo Que é apenas Uma reversa holográfica Aí já não é tão bom Ela tem a Ateador de Fogo Reversa holográfica Na minha opinião Não é tão colecionável Não Bora aqui pro Charmin Nosso penúltimo booster Em busca aí De mais uma ultra rara Opa E veio coisa que sim Pelo menos duas V Aqui a gente vai ter Que coisa boa Aqui a gente tem Um Corfish Temos um Espiritão E o que será que é? Temos um Chimeca Ou será que é Galeria de Treinador Conjunto de Água Fresca E um Flygon V Outra casa É lindíssima Energia elétrica Energia lutadora Meio que combinou Com o Flygon Que ele já foi Um Pokémon lutador Em alguns casos Que eu acho que Pra vocês vieram Duas Vines Pra release Nada mal mesmo Tudo bem Que foram só duas Vines Regular Não foi Galeria de Treinador Não foi Forte Mas eu tô satisfeitíssimo Com essas duas Vines Do Flygon E do Arceus Merece super A buzina Do Charizard O cara que a gente Tem o nosso Luxemburgo Do Charizard Pode vir coisa boa Sim Mas acho difícil Já tendo Vindo duas Virregular Mas mesmo assim Deu pra divertir Bastante Gente Bastante mesmo Bora ver o que a gente Consegue aqui Aqui a gente tem Um Milcery Um Dins Um Impe Dimp Um Morguin E aqui a gente Tem nossa rara Que é um Armadan De massinha Ou de biscuit Como vocês preferirem Daí o Camorico Esse acabamento Fenomenal Energia Um De Fogo Um Morguin Energia Noturna Não acertei Não tem problema Córdoba Para vocês Foi esse nosso loot Não foi um pré-release Lembrando que pré-release Pode ser que nem venha Outra área A gente conseguiu Duas Outra áreas Aqui O Arceus V E o Flygon V Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Se inscrevam E até a próxima Galera